Não vai não, vem! É sucesso, é mano DJ! Ei, pare, ligue a TV Esse próximo é novo, você vai ter que aprender Ele é fácil, não se aterreia não Modo esponja, até você não tá sim Pense-pense-pense-pense-pense-pense-pense-pense-p considering Como um minuto pegou! Como um蔑, com certeza! Pense-pense-pense-pense por pra você Pense-pense-pense-pense-pense-pense-p ölkô! Você não vai se arrepender! Prensa, presta, presta, presta é bom pra você Prensa, presta, presta, presta é bom pra você Prensa, presta, presta, presta é bom, 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 bom Mas foja, será que você pode ficar aqui? Chefe goleira Quem já sabe, não vai não Bem, meu irmão Ei, pare, ligue a TV Esse passinho é novo, você vai ter que aprender Ha! Ele é fácil, nossa perreira não Pobre esponja, deve ser fácil Parça, 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 parça Você não vai se arrependendo Pensa, 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 pensa é bom pra você Pensa, 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 pensa é bom pra você Pensa, pensa, pensa é bom, 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 bom Esfora já será que você pode ficar quieto Já é fricolorida Já sabe, não vai não